Alguém que vide passagem Numa cidade estrangeira Lembrou os sonhos que eu tinha E esqueci sobre a mesa Como uma pera se esquece Dormindo numa fruteira Como adormece um rio Sonhando na carne da pera O sol na sombra se esquece Dormindo numa cadeira Alguém que sorriu de passagem Numa cidade estrangeira Lembrou o riso que eu tinha E esqueci entre os dentes Como uma pera se esquece Sonhando numa fruteira O sol na sombra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL